O artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência se acusa recebendo as seguintes proposições, as quais foram designadas como relator. A presidência se acusa recebendo os projetos de lei nº 1307, 2015, no segundo turno, no qual designou como relator o deputado Douglas Mello. Projeto de lei nº 5.393, de 2019, no primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Cleitinho Azevedo. Projeto de lei nº 481, de 2019, no primeiro turno, do qual designou como relator também o excelentíssimo deputado Cleitinho Azevedo. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Douglas Mello, para que seja retirado de pauta o PL 704, 2015. Em votação, não havendo ninguém contra, declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 1579, 2015, no segundo turno, de autoria do deputado João Leite, indago o relator Elismar Pado, se ele está apto a emitir seu relatório. Como ele já foi lido em reunião anterior, vamos só abrir para discussão. Não havendo nenhuma discussão, eu coloco em votação, em votação o parecer, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 1307, de 2015, autoria do deputado Duarte Bestir, e o relator, senhor deputado Douglas Mello. Indago ao relator, se já quer fazer uso do relator. Sim, senhor presidente. Fique à vontade. De autoria do deputado, meramente, boa tarde a todos. De autoria do deputado Duarte Bestir, a proposição dispõe sobre a fixação, a fixação de cartazes ou placas que informem aos consumidores sobre desconto na antecipação de pagamento da dívida. Fundamentação, a proposição em epígrafe, pretende obrigar a fixação em instituições financeiras e outros estabelecimentos que operam com financiamentos de cartazes ou placas com informações sobre a Lei Federal nº 8.078, de 1990. Ao analisar a matéria, em primeiro turno, esta comissão considerou que o projeto de lei está de acordo com a política nacional das relações de consumo, tendo em vista que o acesso à informação constitui em utíssimo instrumental para que o consumidor se intere de seus direitos e prerrogativas com vistas às melhorias de mercado de consumo. Não havendo fato novo que justifique a alteração do posicionamento desta comissão nesta oportunidade de reachame da matéria, permanecemos favoráveis à sua aprovação. Conclusão, diante do oposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.307, barra 2015, no segundo turno, na forma de substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Em discussão, aparecia. As instituições financeiras sediadas no Estado, incluindo estabelecimentos que operem com financiamento, crédito, empréstimo e outras ou outras operações financeiras do gênero, ficam obrigadas a fixar em locais de maior circulação de pessoas e de fácil visibilidade, cartazes ou avisos informando sobre o direito à liquidação antecipada do débito, total ou parcial, mediante a redução proporcional dos juros e demais acréscimos, na forma do artigo 2º, do inciso do 2º artigo 52 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. A fiscalização do cumprimento desta lei ficará a cargo dos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Artigo 3º, descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penas que couber previstas no artigo 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 4º, esta lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. A segunda parte, que está aqui, é a mesma. É, a pessoa redação, né? A gente está a favor, 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 né? Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer? Então, vou levantar aqui a discussão, só falando que a gente do Novo, a gente é a favor, né? No mercado, então, a gente entende que quanto mais a gente intervir no mercado, mais problemas a gente causa e mais obrigações e mais custos e mais barreiras de mercado. Uma placa parece que é uma coisa boba, mas só aqui nessa comissão nós vamos ter dois projetos para poder falar de outras placas. Aqui, estou vendo que já tem até duas placas aqui na parede. Você vai ali no elevador, você vai ver mais duas placas falando que em caso de incêndio não entre, para você poder averiguar se o elevador está realmente no andar antes de entrar. Então, parece bobeira, mas são custos que colocam no dia a dia, onde o pequeno empreendedor, que vale fazer qualquer tipo de empreendimento, às vezes ele tem que tirar o dia dele para poder ir comprar uma placa, para poder produzir o que tem os dizeres naquela placa, para depois ir lá e pregar. E muitos desses pequenos comércios têm apenas o dono como o principal agente ali, que faz tudo, e você tirar um dia dele, você tirar um dia desse comércio em prática e aí coloca em risco a própria saúde financeira das pequenas empresas que estão abrindo. Então, sendo assim, nós do novo somos contra qualquer tipo de intervenção, muito mais nesse sentido. Por isso, eu vou votar, eu sou contrário a esse parecer. Alguém mais quer falar alguma coisa? Em votação, o parecer, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado com três votos a um. Sobre a mesa, projeto de lei 5.393, em primeiro turno, do autor, deputado Alencar da Silveira Júnior e o relator Cleitinho Azevedo. Pergunto se está apto a ler o relatório. Sim, presidente. Fico com a palavra, então. Boa tarde a todos e a todas. De autoria do nosso pai dessa casa, do nosso querido Alencar da Silveira Júnior, o verdadeiro presidente dessa casa aqui. O projeto de lei em pígrafe dispõe sobre a proibição de descontos em folha de pagamento dos aposentados, pensionistas e das outras providências. Publicado no Diário do Legislativo, de 11 de 10 de 2018, a matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que em exame preliminar, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora a matéria desta comissão para receber, parecer, em obediência ao artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição e análise pretende, em síntese, proibir que as instituições financeiras concedam empréstimos consignados por telefone aos aposentados e pensionistas. O autor justifica que há muitos anos os aposentados e pensionistas vêm denunciando casos de abusos cometidos por instituições financeiras. São vários relatos, desde que o empréstimo realizado, em desacordo com o que foi contratado, até caso de empréstimo, contraídos em sem autorização do aposentado, razão pela qual teria justificativa a medida proposta. A Comissão de Constituição e Justiça exagerou, em parecer, afirmando que a matéria se insera ao âmbito da competência legislativa concorrente, atribuída a todos os entes federativos, uma vez que abordado o tema afeta a comercialização e ao consumo, artigo 24, inciso da Constituição da República. O substitutivo número 1, CCJ, amplia a abrangência da proposta, como sugerido no apojeto de lei número 775, barra 2019, de autoria do deputado Douglas Melo, anexada à profissão em análise para vedar a oferta e a contratação do empréstimo consignado por telefone, não somente para aposentados e pensionistas, mas para qualquer pessoa. A proposição traduz-se em ação positiva, haja vista, que contribui para a proteção do consumidor quanto à prática abusiva de oferta e contratação de empréstimo, consignado por telefone no artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor, impedindo, por consequência, o endividamento em massa da população, sem o devido acesso a informação clara e adequada a respeito dos termos do contrato. Dessa forma, merece ser aprovado o projeto em estudo, uma vez que a formalização por telefone das empresas consignadas não é prática e recomendável, ao contrário, constitui forma abusiva de contratação, razão pela qual se mostra necessária sua vedação de forma expressa por meio de lei estadual. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.393-2018, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer. Bem, vou colocar aqui novamente que, infelizmente, quando todas as vezes a gente interfere no mercado, a gente perde até mesmo o próprio foco do Estado. A gente criar regulamentação, criar restrições, criar questõezinhas no processo, em vez de se ater ao resultado, só faz com que o Estado fique cada vez mais burocrático e enfatiza aquela frase que eu adoro falar. Quanto mais a gente tem um Estado grande, mais a gente tem um Estado frágil. Quanto menor o Estado, mais focado ele está. Então, eu até entendo aqui como realmente uma forma de proteger os aposentados, mas, na verdade, o Estado não é babá para poder falar se o aposentado pode ou não atender telefone e fechar um crédito. E, sim, o Estado tem que estar lá apenas para proteger o aposentado se ele sofrer algum tipo de enganação, seja por má fé ou negligência por parte de quem está ofertando o crédito. E, uma vez que o Estado se propõe a fazer tudo, ele não consegue fazer nada. Por isso, a gente é tão contra essas intervenções. Senhor presidente, pela ordem. A vontade. Quero só defender a matéria. Inclusive, nessa mesma comissão, eu apresentei um projeto de lei semelhante. E qual é a nossa intenção, quando apresentamos um projeto, para vedar, em parte, o empréstimo, o consignado realizado por telefone. Várias famílias procuram essa comissão do consumidor, e não só essa comissão, mas também o PROCON da Assembleia, informando que vários aposentados adquiriram depressão após receberem ligações de telemarketing. E há de se dizer que o serviço de telemarketing é digno, mas muitas empresas se utilizam de cursos muito bem fundamentados para iludir aposentados e, por telefone, venderem uma ilusão que depois se transforma em pesadelo. Muitos aposentados adquiriram depressão ao realizar e fechar um contrato por telefone e, só depois que chegou a boleta para pagamento do empréstimo, eles realmente conhecerem a realidade do empréstimo que tinham feito. Então, quando nós entramos com esse projeto, que já havia na casa um semelhante do deputado Alencar da Silveira, e eu quero aqui deixar claro que a nossa intenção não é fazer com que o Estado abrace mais prerrogativas que ele já tem, mas é evitar que essas empresas elas passem dos limites para realizar os seus empréstimos. Nós sabemos que até quando você senta dentro de uma agência bancária, com o gerente ou com o funcionário do banco, ainda assim, mesmo as explicações sendo passadas, você tem dúvidas em relação ao empréstimo que está adquirindo. Mas o desespero do momento, a crise pela qual nós passamos, faz com que o cliente realize o empréstimo e coloque muitas das vezes na mão do destino como ele vai pagar. Agora, já por telefone, esse projeto de lei vai ao encontro de uma limitação que acabou de ser aprovada no Brasil e que foi ontem colocada em prática, o não perturbe, que é evitar que serviços publicitários, que o telemarketing fique ligando para o cliente, muitas das vezes oferecendo um serviço que o cliente não tem conhecimento na prática do que é. O nosso projeto, deputado Cleitinho, inclusive, ele dizia que você pode até realizar o empréstimo por telefone, mas desde que a empresa, a agência financeira enviasse para a casa do cliente o contrato para que ele tivesse o conhecimento antes de ser fechado. Então, a nossa intenção aqui é justamente tirar das costas do Estado depois algo que ele vai ter que ajudar o cliente, porque o Estado, ele gasta dinheiro, sim, com a AGE, a Advocacia Geral do Estado. Prova que o Estado não está tendo condições de manter a própria AGE e quis tirar de vários municípios do Estado e teve que recuar em alguns, até entendendo de forma sensível a importância de mantê-las em algumas cidades, essas unidades. Então, eu queria aqui esclarecer o porquê desse projeto e vejo que ele é de extrema importância. É dever dessa casa e dever de todas as casas legislativas do país proteger os nossos idosos. E lembrando, o Estatuto do Idoso, quando ele foi aprovado, ele quis também inibir práticas como essas, não só das agências financeiras, mas todos os dias acontece isso dentro dos ônibus, acontece o assédio às pessoas que estão no meio da rua. E essa crise financeira que nós estamos passando, grande parte dela é culpa não só do Estado em que nós vivemos, mas de um país que vive de corrupção, um país que vive dos seus problemas. E essas pessoas que estão endividadas, elas são o resultado de um país que sofreu com a corrupção e com seus problemas internos. Sou totalmente contrário, principalmente, àquelas pessoas que ficam no meio da rua se aproveitando da vulnerabilidade financeira dos idosos e das outras pessoas para realizar ali o seu financiamento, o seu empréstimo. Por isso que eu queria aqui defender o projeto e vejo que ele é de tamanha importância para proteger os idosos, e não só eles, mas as pessoas que estão passando ali por um momento financeiro complicado e que querem, através de um empréstimo, resolver o problema imediatamente. Obrigado, deputado Douglas Mello. Sua participação é sempre bem-vinda aqui, acho que engrandece quando a gente aumenta a discussão. O meu ponto de vista como liberal é sempre tratar o cidadão como uma pessoa que é dona dos seus atos, uma pessoa que cada vez mais vai aprender com seus erros e como lidar com as questões, ao invés de colocar o Estado como uma bengala, onde tem que estar acolhendo um cidadão que não consegue tomar suas próprias decisões. Então, por isso que a gente defende tanto que o Estado não deve intervir, justamente porque, com certeza, as pessoas são enganadas, eu já fui enganado, inclusive, mas passa por um aprendizado. E, se a gente começa a demandar que outros façam o que é de dever nosso, a gente acaba se acomodando e acreditando que o Estado possa resolver todos os nossos problemas, ao invés de a gente realmente tomar as nossas devidas atitudes. Por isso que eu continuo contra. Alguém mais quer discutir? Encerrada a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por três votos a um, sobre a mesa, projeto de lei 481 de 2019, em primeiro turno, do deputado Betão, relator, deputado Cleitinho Azevedo, qual o indagos está apto a ler o relatório? Sim, presidente. Fique à vontade. Presidente, é mais uma que você vai levantar a mãozinha, viu? Que é cartaz. Mas eu prefiro o laranja que o vermelho. O laranja ainda sempre foi a minha cor predileta, deu de pequeno. O projeto de lei e análise de autoria do deputado Betão torna obrigatória a fixação de placa ou cartaz nos cartões de registro do Estado de Minas Gerais, informando sobre os atos de sua competência, que são sujeitos à gratuidade. A matéria foi distribuída na Comissão de Justiça e Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Agora vem o projeto a esta omissão para receber, parecer, quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição sobre o comento obriga os cartórios do Estado a fixar placas ou cartazes em local visível, informando sobre os atos de sua competência, que são sujeitos à gratuidade. A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de natureza jurídica a aprovação da matéria, tendo apresentado o substitutivo 1 para adequar texto do projeto à técnica legislativa, aprimorar sua redação, respeitando seu propósito. Salientado pela citada comissão, os serviços notarais e de registro são exercícios em caráter privado, por delegação do poder público, podendo o Estado, que é o delegante do serviço, em questão fixar normas que aperfeiçam a dinâmica de tais serviços, mas que não dizem respeito a registro público como no projeto em estudo. Entendemos que a norma em questão é uma medida de proteção ao usuário nos serviços notariais e de registro, pois garante a transparência na cobrança dos emolumentos, com a exposição clara, nas dependências do cartório, dos benefícios a que tem direito. Fica fácil para o consumidor calcular ou conferir os valores do serviço de quem necessita. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 481-2019, no primeiro turno da forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Sem mais, Sr. Presidente. Obrigado. Em discussão, aparecer. Incerra-se a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. aprovado por três votos a um. Declaração de voto. Votei ao contrário pelos mesmos motivos apresentados aqui no projeto da disposição de cartaz mais cedo. Então, não vou estar explicando novamente. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Celinho Citrocel, requerimento nº 3.163, que peça que seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, de Belo Horizonte, Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Águas e Esgotos de Saneamento do Estado de Minas Gerais, Arçai, MG, em Belo Horizonte, pedir de providência para que envie a esta comissão um mapa do fornecimento de água e de esgoto sanitário ao município de Timóteo, com indicação de bairros e regiões de extensa cobertura. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Sobre a mesa, requerimento nº 3.164, do deputado Celinho Citrocel, pedindo que seja encaminhado à Copasa e à Agência Reguladora de Serviços, Arçai, pedir de providência para que se envie a esta comissão um balanço de investimentos e ações realizadas nos últimos 10 anos na cidade, bem que, como os estudos, pontos e andamentos da proposta de discussão de futuros investimentos a serem realizados. Não falou de qual cidade. Só fazer um... Deve ser de Timóteo, porque aqui está falando que a população de Timóteo precisa de assessores de investimentos. Então... Como é que a gente faz? A gente pede para ele consertar ou posso entender que seja cidade de Timóteo por causa do justificativo? Não, acho que não é justificativo. Ele está citando. Tá. Então, fica claro aqui que seja cidade de Timóteo. Sendo assim, em votação, requerimento, os deputados que aprovam a permanência como se encontram, aprovado por unanimidade. Sobre a mesa, requerimento 3.165, de 2019, também do deputado Selin Citrossel, onde requer que seja encaminhada a Copasa e a Arçai, pedir de providências para que envie a esta comissão a área de abrangência da futura estação de tratamento de esgoto, ET, tanto em Timóteo como o Coronel Fabriciano, indicando as regiões e bairros que serão sobre sua cobertura. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam a permanência como se encontram, aprovado por unanimidade. Sobre a mesa, requerimento número 3.166, de 2019, do deputado Selin Citrossel, onde requer que seja encaminhado para a Copasa e também a Arçai, o pedido de providência para que encaminhe a esta comissão estudos e índices de qualidade da água disponibilizada à população de Timóteo. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permanência como se encontram, aprovado por unanimidade. Passo a palavra para o nosso vice-presidente Cleitinho para um requerimento que eu estou a apontar, um requerimento de minha autoria. Excelentíssimo, senhor presidente, da defesa de consumidor e contribuinte, os deputados que se subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja formulada a manifestação de repúdio ao jornalista americano, que eu nem sei o nome desse cara pela sua nefasta atuação em desfavor das atividades da operação Lava Jato no Brasil. Uma das maiores operações de combate à corrupção nas últimas décadas. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação do nome desse cidadão aí. Sérgio Fernando Moro, ministro de Justiça e Segurança Pública e Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Em votação, requerimento, os deputados, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a palavra para o presidente. Tem a questão do horário. Tem a questão do horário, para a gente poder mudar o horário, mas pode falar. Ainda em tempo, presidente, gostaria de trazer aqui a essa comissão um assunto diretamente relacionado aqui à comissão de defesa do consumidor e, novamente, discutir aqui a questão da retirada dos cobradores das empresas do transporte coletivo. Não só aqui de Belo Horizonte, mas como também lá de Uberlândia. E, falando de Uberlândia primeiro, quero lamentar aqui uma decisão, uma decisão conjunta da Justiça Federal, do Ministério Público e da Prefeitura de Uberlândia, que fizeram um acordo cancelando a volta dos cobradores. Porque havia uma decisão anterior que garantia o retorno desses trabalhadores aos seus postos de trabalho, a reintegração dos cobradores ao transporte coletivo, inclusive, em cumprimento a uma ação civil pública ajuizada tanto pelo Ministério Público Federal como pelo Ministério Público Estadual. Então, nós estávamos já na expectativa de que, a qualquer momento, os cobradores iriam retomar os seus postos de trabalho. Já discutimos aqui realmente o absurdo que é a retirada dos cobradores, levando em conta que as concessionárias tiveram uma gigantesca economia e, por incrível que pareça, houve aumento da tarifa. tanto aqui na região metropolitana como lá em Uberlândia também, tiveram economia com a retirada dos cobradores e houve um aumento da tarifa. Enfim, todos sabem que é um verdadeiro absurdo o motorista deveria dedicar para garantir a sua própria segurança, a sua própria integridade, bem como também dos usuários, se dedicar à condução do veículo. Mas não, o motorista tem que dar o troco, auxiliar a gestante, auxiliar o idoso, auxiliar a pessoa com deficiência, cumprir o horário. Nós, inclusive, já foi constatado até pelo próprio Ministério Público que houve um aumento dos acidentes graves depois da retirada dos cobradores, porque os motoristas estão doentes e não se encontram nas condições ideais para realizar com segurança e com eficiência a sua função que é de motorista. Estamos defendendo lá em Brasília um projeto de lei do deputado Wellington Prado que põe fim essa dupla função que o motorista deve se dedicar à função de motorista. Mas, enfim, nós havíamos comemorado essa ação civil pública, essa decisão de reintegrar todos os trabalhadores, mas, lamentavelmente, há poucos dias houve aí um acordo entre a Prefeitura e o Ministério Público Estadual e Federal cancelando a volta dos cobradores ao transporte coletivo. E uma das justificativas para poder elaborar esse acordo seria de que cerca de 60% da bilhetagem é eletrônica. Olha, mais 40% de bilhetagem manual, ou seja, a pessoa que paga com dinheiro, cerca de 40%, ainda é muito elevado. Isso no caso de Uberlândia. Ou seja, quase metade dos usuários do transporte pagam em dinheiro. Isso mostra a necessidade, eu acho que esse acordo não foi, de forma nenhuma, nem próximo do razoável. não é muito elevado. Então, quero lamentar essa decisão, deixar aqui o meu apoiamento incondicional e restrito àqueles trabalhadores, inclusive, além de todo esse problema, o prejuízo aos usuários, o prejuízo ao motorista, à sua saúde, a questão da segurança, nós temos uma questão também muito relevante, que é a questão do fechamento de postos de trabalho e o desemprego. Aqui em Belo Horizonte, para ter uma ideia, temos aqui a notícia do jornal O Tempo, que diz o seguinte, sem os cobradores, as empresas do transporte coletivo dão um calote de 9,3 milhões em multas. Então, já foi acumulado aí, porque existe uma decisão aqui de que tem, deve haver, sim, a presença dos cobradores ou os agentes de bordo no transporte coletivo e quando eles não, quando o fiscal percebe que eles não estão ali, ele acaba tendo que pagar uma multa. Então, as concessionárias já receberam aí 13.588 autuações por circulares sem agentes de bordo em 17 meses. Já acumula 13.588 infrações e uma multa já no valor de 9,3 milhões. 9,3 milhões e, simplesmente, as empresas dão um calote. Além de descumprir uma determinação, elevar o valor da tarifa, deixar sem cobrador, ainda não paga as multas impostas pela prefeitura, que mostra que as concessionárias é que estão mandando, e desrespeitando tudo. O cumprimento de uma decisão e também o desrespeito total. Então, eu queria deixar aqui claro a nossa posição, de defesa dos consumidores nesse assunto que é muito relevante e deixar registrado aqui que a gente vai continuar insistindo em defesa dos trabalhadores, do transporte coletivo, em defesa do emprego e em defesa também de todos os usuários e consumidores. Obrigado, presidente. Obrigado a você, deputado. Senhor presidente, posso usar uma parte? Pode, só tecer algumas coisas, depois você fala, depois eu vou até falar depois você, provavelmente também. Mas o seguinte, queria só enaltecer aqui que realmente é impressionante, como que o que você falou realmente é verdade. As concessionárias é que mandam no mercado. Agora, se a gente for parar para perceber por que elas que mandam no mercado, é porque houve uma intervenção governamental onde restringir o mercado em série de várias regulamentações até o ponto onde a concessão é pública e ela determina quem que vai estar prestando o serviço e aí começa a ter todo o ambiente propício para que isso aconteça. Você já parou para pensar que perueiro, todos os perueiros têm um cobrador, o que abre a porta, chama o pessoal, dá o troco, auxilia e tudo mais? Já parou para pensar nisso? Havan, não é? Por que que tem? Porque é concorrência. Ele sabe que ele sozinho não faz um bom trabalho, ele precisa de alguém para auxiliar ele e aí na concorrência ele acaba se promovendo um serviço melhor. Muitas vezes eu me pergunto também por que que eu, dentro do meu carro, que tem airbag, que é seguro, eu sou obrigado a colocar assim de segurança, mas no ônibus onde que, a gente sabe as acomodações que estão ali de disposição para a gente, banco duro, cheio de vidro para tudo quanto é lado, com poste de ferro no meio do ônibus, eu não sou obrigado a colocar assim de segurança, posso até ir em pé se eu quiser. Então, fica claro que quanto mais regulamentação a gente coloca, mais a gente está intervindo no mercado e acabando com a concorrência. E quanto tem menos concorrência, você acaba criando sim verdadeiros monopólios e aí estes começam a influenciar cada vez mais no governo para que possa fazer as interferências que possam ajudar a eles e não o consumidor. Por isso que a gente defende tanto um mercado mais livre. Só vou passar a palavra para o Cleitinho que quer acompanhar, depois a gente... Eu quero ser breve, porque até só uma portaria nessa questão dos motoristas de vans obrigando mesmo a ter o acompanhante, carteira assinada, aí a van, no caso, é uma empresa menor. Aí, no caso, as próprias empresas de transporte público tiram os cobradores. Então, a questão que eu acho que é importante que até quem é do liberal fala isso, que se volta com os cobradores também, Bartô, quem pode ser penalizado é o consumidor final com aumento da tarifa. Mas foi o que o próprio Elismar disse aqui, quando eles pegaram e tiraram os cobradores, não reduziu a tarifa, pelo contrário, na minha cidade, aumentou a tarifa. Então, aqui já tem um projeto que eu coloquei aqui também, aqui para Minas Gerais, aqui, foi quando eu entrei, foi o primeiro projeto, proibindo a dupla função, você proibir a dupla função, você não está obrigando a voltar aos cobradores, não, você está só proibindo a dupla função. E o que você faz, então? Pega e põe ponto de cartão, em todos os pontos de cartão que estiverem dentro de Belo Horizonte, na minha cidade de Vinópolis, que aí todo mundo paga com cartão. Aí não vai precisar mais de cobrador. Mas, a partir do momento que não tem cartão em todos os pontos de, por exemplo, Belo Horizonte, Divinópolis, o próprio Berlândia, tem que ter o cobrador. Então, esse projeto, e não dá para entender essa casa, essa casa custa caro, esse projeto foi protocolado, acho que em fevereiro ou março, a gente já vai entrar em agosto, e não passa pelas comissões, não dá para entender. Isso aqui é um recado que essa casa, que pode dar para a sociedade. Agora, se vai ser inconstitucional, deixa a justiça falar, a justiça vai falar, mas essa casa aqui tem que dar uma resposta para a sociedade. Então, esse projeto, não dá para entender, eu e você, a gente está aqui, dá para entender, pior que dá para entender, é o pior que dá para entender, é o lobby, é o famoso lobby que existe. Mas eu acho que cabe a nós que está debatendo isso, mas é ir para cima mesmo e tentar colocar esse projeto o mais rápido possível. Sabe, é dentro do Estado de Minas Gerais proibir a dupla função, é simples. É isso aí, Cleitinho, pode contar comigo? Só queria terminar um raciocínio aqui. Imagina só, mesmo com todo o controle que nós temos hoje, com toda a regulamentação, as empresas, elas participam de um processo ali, elas são concessionárias e elas têm que cumprir uma série de determinações. Mesmo com tudo isso, elas desrespeitam toda a legislação, desrespeitam o Ministério Público, com toda a regulamentação e controle. Imagina se não houvesse esse controle, Bartô. Imagina só, seria pior ainda. Nós não teríamos, as empresas, se ficassem totalmente livres, não iriam atender os bairros mais distantes, comunidades mais distantes, pessoas carentes, que iam ficar totalmente sem atendimento, sem transporte, porque elas iriam fazer só aqueles trechos, aquelas linhas que dão mais lucro. se a lógica, se eles ficassem sem nenhum mecanismo de controle, simplesmente a lógica ia ser só a da lucratividade, e não teriam a menor consciência do serviço público, que é um serviço público prestado à população, e, para que os trabalhadores tenham esse direito de se deslocar, as empresas são obrigadas a atender até as regiões mais distantes, regiões que, na concepção das empresas, não dão lucro, mas elas têm que fazer todos esses itinerários. E, se a gente não tiver todo o sistema de controle, simplesmente, essas comunidades iam ficar sem transporte coletivo. Então, quero simplesmente lamentar aqui que é um verdadeiro abuso, desrespeito, que a tarifa é abusiva, e, com toda a economia que eles tiveram, com a retirada dos cobradores, eles tiveram a cara de pau de aumentar, deveriam descontar do preço. As planilhas são obscuras, ninguém tem acesso, não há nenhuma transparência e a população é que é prejudicada. Então, eu acho que é muito nefasto, muito cruel, e a justiça, quero lamentar novamente essa decisão, lá em Uberlândia, esse acordo que foi feito, que não foi razoável, porque 40% da população ainda paga com o dinheiro, e isso já justificaria, só nesse ponto, a presença de todos os cobradores no sistema. Então, quero lamentar um verdadeiro abuso, desrespeito, é ilegal, e nós vamos continuar insistindo aqui na defesa de mais qualidade no transporte público, na defesa dos trabalhadores do sistema, sejam os cobradores, os motoristas, e principalmente na defesa dos usuários. Obrigado, presidente. Ismar, bom que você trouxe dois pontos aqui para a discussão, que eu acho extremamente interessante levantar o debate. Primeiro, que a empresa só vai visar o lucro. Isso é bom, isso não é ruim, porque uma empresa só lucra se ela atender a demanda, ela só lucra se ela tiver clientes para poder comprar dela. Então, ela só lucra se o cliente ver valor nela para poder depositar o dinheiro nela. Então, quando uma empresa visa somente o lucro, ela está ali mostrando valor para a sociedade e a sociedade está enxergando aquilo e por isso que está depositando o dinheiro ali para poder utilizar do serviço ou produto que ela está colocando no mercado. O problema é o lucro a todo custo. E aí, quando a gente coloca a todo custo, literalmente, nós estamos entrando na questão da má-fé ou negligência. E por isso que eu acho que o Estado tem que intervir só neste ponto, para poder, quando você tira todo o foco de fiscalização, regulamentação, toda a estrutura que a gente precisa para fazer essa fiscalização e joga ela toda para o poder de polícia, aí acaba a impunidade. E eu acho que é a impunidade que mantém as pessoas agindo de má-fé ou negligente. Porque uma vez que elas têm certeza que vão ser punidas, mesmo que a punição seja pequena, elas não fazem, independente do que seja. Outro ponto que eu tenho a sua atentora aqui é sobre como é que ia atender bairro distante e por aí vai. Nós, liberais, acreditamos muito que os próprios mercados acham suas próprias soluções. e quando você tira todos os custos para que todas as barreiras de entrada de novos negócios, os negócios prosperam muito mais e começam a baratear todo o custo de produção e não à toa a gente vive hoje, você pega a pessoa mais pobre hoje do mundo, ela tem uma condição muito melhor do que a pessoa mais rica de 500 anos atrás. Porque de 500 anos atrás essa pessoa não tinha acesso a telefone, essa pessoa não tinha penicilina, essa pessoa não tinha tantas e tantas e outras tecnologias que hoje já chegam. Se você não ir muito longe, se você ir há 20 anos, 30 anos atrás, quem tinha bicicleta era um cara extremamente rico. Hoje você vê aí que várias pessoas têm bicicleta porque ficou barato, ficou mais fácil ter bicicleta, até o ponto das pessoas que tinham bicicleta de modelos passados começaram a comprar outras bicicletas e vai girando a economia de fato e todo esse bem-estar que a tecnologia e o mercado podem oferecer vai ficando mais barato, chegando cada vez mais a classe mais pobre. Então, quando a gente fala que a tal comunidade não vai ser atendida, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas porque sempre o mercado acha um jeito de criar uma solução porque se tem pessoas ali a serem transportadas, alguém vai vir com algum tipo de solução e quanto mais regulamentação a gente coloca, mais caro fica essas soluções e por isso talvez elas não chegam lá e temos que obrigar a que as empresas vão até lá. Mas, realmente tem pontos que não vão ser atendidos. Qual que é a totalidade disso? Nós estamos falando de 10%, 5%, 3%, 1% da população que vai ser atendida. não tem esse ponto, a gente não consegue chegar nisso. Mas eu gosto muito de trazer o exemplo de Detroit, que é uma cidade dos Estados Unidos onde era referência por ter as montadoras, todas as grandes montadoras americanas lá e, de repente, as montadoras asiáticas tomaram o mercado das montadoras americanas, simplesmente porque elas são as melhores, ofereciam carros melhores a custos mais baratos. O que aconteceu? A cidade de Detroit quebrou. Antes, eram 2 milhões de habitantes, hoje, em torno de 60 mil habitantes. Imagina se o governo tivesse que intervir para manter esses 2 milhões de habitantes lá, com subsídios, o que seja, colocando, sei lá, inventar-se qualquer tipo de coisa, poder falar assim, não, esses 2 milhões de pessoas têm que ficar aqui. Seria um custo muito alto para o resto da sociedade pagar. E é assim que eu vejo, às vezes, se tem comunidades onde elas não se sustentam por si só, e aí o Estado resolve jogar o custo dessas comunidades para toda a população pagar, e aí começa a se juntar várias outras comunidades, várias outras comunidades, fica um peso muito grande sobre quem realmente paga, e quem realmente paga é sempre o pobre, porque a maior quantidade de pessoas que tem está nessa classe. Então, se a gente quer tornar viável ou subsidiar algo que não é viável, a gente só gera um custo maior para todos e prejudica todos no final da conta. Então, é só para trazer isso aqui para a discussão também. Alguma coisa? Sobre a mesa, o relatório de visita é realizado por esta comissão no dia 21 de 5 de 2019 ao PROCON da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Na condição de relator, passa a fazer a leitura do relatório. Presidente, no termo do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório... Ah, eu tenho que ler primeiro. atendendo ao requerimento da comissão 612 de 2019 do deputado Bartô, a comissão de defesa do consumidor e do contribuinte visitou em 21 de 5 de 2019 às 10h30 o PROCON da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais com o objetivo de avaliar o trabalho do órgão criado para orientar consumidores sobre os direitos intermediar conflitos nas relações de consumo. Participou da visita o deputado Bartô, acompanhado do gerente do PROCON da Assembleia, Gilberto Dias de Souza. Vou pular o corpo do relatório e ler só a conclusão. Ao final da visita, o deputado Bartô reforçou o apoio e a disponibilidade da comissão da defesa do consumidor e do contribuinte às atividades do PROCON da Assembleia. O deputado reiterou que as empresas que mais tiveram reclamações de consumidores podem ser alvos de protesto em forma de boicote. E aqui, eles, mas, ainda vou ter tempo de poder fazer isso. Juntar os dados lá, pegar e mostrar que quem manda mesmo é o consumidor. E aí, quando a gente pegar um banco dos quatro que são monopólio aqui do Brasil, pegar uma telefonia das quatro que são monopólio aqui no Brasil e mostrar para eles que já que eles atingiram um nível tão alto de reclamações no PROCON, e ela é campeã de reclamações, vamos juntar os consumidores que reclamaram, entrar em contato com eles, que aí vão, só o que falou aqui de uma telefonia, cerca de 2.500, entrar em contato com esses 2.500 e falar para eles aqui, vocês querem realmente se vingar do atendimento? E tantos e tantos outros que não entraram com reclamação, mas vão ver esse movimento e vão juntar? A gente vai para a porta de vários locais que vendem e começa a fazer uma campanha de boicote aquela empresa porque foi a que teve mais reclamação. Em pouco tempo eu tenho certeza que essas empresas vão se adequar às melhores práticas e que nem estão num papel para poder falar quais são elas. Então fica até aqui o recado para vocês, grandes empresas, monopólios de Brasil afora, tomem cuidado, porque agora sim você tem um liberal no comando da defesa do consumidor e vai mostrar para o consumidor que quem manda no mercado é ele. Então comecem a cuidar direito dos seus consumidores, pois a revolta deles um dia vai custar muito caro e se Deus quiser vamos até mesmo falir uma de vocês para servir de recado para as outras. Enfim, continuando aqui a conclusão, o parlamentar voltou a afirmar que o consumidor deve aprender a se defender daquele que trata um mal, de modo que só as melhores empresas permaneçam no mercado. Presidência, no termo do artigo 297b do regimento interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência... Pois não. Só pela ordem, rapidamente, antes de V. Exª encerrar, só deixar aqui mais uma reflexão. quando a gente fala em livre mercado, desregulamentação ou simplificação dos processos, eu acho que isso deve ser pensado sim. Porém, a realidade nua e crua de hoje, deputado Cletim, é o seguinte, a sociedade paga em Minas Gerais, dando o exemplo do nosso Estado, uma das maiores cargas tributárias do país, elevadíssima, cruel. E complexa. Complexa, evidentemente. e a população mais sacrificada é o povo trabalhador, o povo pobre. Paga caríssimo, sua conta de água, sua conta de luz, taxa de esgoto, taxa disso, taxa daquilo. Se não fosse uma luta que, inclusive, eu lembro em legislaturas passadas, o deputado Arton Prado lutou bravamente nessa casa, o governo queria cobrar até a taxa de incêndio que hoje os comércios pagam, mas ia cobrar de todas as residências onde tem unidade do corpo de bombeiro, só para dar um exemplo. Não ia ser só os comércios, não. Ia cobrar de todas as residências a taxa de incêndio, com a justificativa de que iria aparelhar melhor o corpo de bombeiro. Está aí. Nós conseguimos retirar os consumidores residenciais, deixaram de pagar essa taxa, foi uma vitória, mas com o que se arrecada hoje com a taxa de incêndio, simplesmente há um desvio dos recursos. Ela não, porque o corpo de bombeiro está aí. Totalmente, quem conhece a estrutura hoje sabe da dificuldade que o corpo de bombeiro enfrenta. Está sucateado. Então, o seguinte, a população é muito sacrificada. Tudo bem, dando o exemplo do transporte coletivo, que são tantos, vamos desregulamentar, simplificar, mas, então, se for levar ao extremo, então, não vamos pagar imposto, não é, Cleitinho? Tudo bem, então, não paga imposto nenhum. Então, você sacrifica o povo pobre, trabalhador, com a carga tributária cruel, e ele não tem saúde de qualidade, que é o que está preconizado na nossa Constituição. direito ao emprego, ao lazer, ao trabalho, à saúde, à moradia digna, segurança pública, enfim, você sacrifica o povo e não presta um serviço de qualidade, nesse caso aqui, um transporte público de qualidade, cobra uma tarifa abusiva, desrespeitando toda a legislação, não é? Não é justo. se querem desregulamentar, então, o Estado para de sugar o sangue do povo. Não adianta você cobrar cada centavo do povo trabalhador e você não devolver através de serviços públicos de qualidade, que a gente exige, porque é um direito, isso é direito de todos, moradia, transporte, de saúde, porque a população paga por isso. Boa parte desses serviços, apesar de existirem as concessionárias, que elas arrecadam parte para custear o sistema, mas uma grande parte é subsidiado também com o dinheiro público. Não é só o dinheiro das empresas, não. Não é só o valor da tarifa, não. Tem muito subsídio também, além desse recurso, que é pago com recurso público. A população paga ali a cada dia. Paga o seu IPTU, paga todas as suas tarifas. Então, para se ter um Estado nesse nível, com tamanha liberdade, desregulamentação, ou seja, Estado mínimo, então, não cobre imposto. Então, não sacrifica e não tira o sangue do povo, porque é isso que acontece. A população paga e ela tem direito, sim, de ser bem cuidada e de ter acesso a todos os direitos garantidos pela Constituição. Então, essa é a defesa que nós fazemos, não só aqui nessa comissão, como no plenário, enfim, em todos os espaços. Era só para deixar registrado, presidente, obrigado. Agora sim, Elismar, agora sim eu gostei. É isso aí. Porque, de fato, toda essa regulamentação, ela consome recursos públicos. Toda essa regulamentação, ela é complexa e cada dia a mais você vê todas as leis que estão sendo colocadas aqui, é mais um nível de complexidade que coloca, que parece bobeira essa placa, parece bobeira essa placa, mas é mais um, uma regulamentação que se inclui, dentre milhares que o cara tem que fazer. E tudo isso complica, 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 então se eu vou abrir um negócio eu preciso de ter um advogado, eu preciso de ter um contador. Olha o custo que eu preciso ter só para eu poder querer abrir um negócio. Fora o custo de tirar as licenças e etc. e etc. Então, o que a gente defende é exatamente isso. Menos regulamentação, porque menos regulamentação vai sobrar mais tempo para a pessoa produzir e menos regulamentação vai ter menos estrutura no Estado, e o Estado vai custar menos para a população e que vai sobrar mais dinheiro na mão da população. E a população com mais tempo e mais dinheiro em mãos, ela consegue fazer, explorar melhor seu potencial e girar mais a economia, levando-se novas soluções justamente para quem mais precisa. E aí, quando a gente entra no fato de que você começa a levar o Estado para o que realmente interessa, você começa a ver também até o retorno do próprio Estado. Porque aquilo que eu enfatizo bastante aqui, e falei aqui já hoje, um Estado que se propõe a fazer tudo não consegue fazer nada. E por isso que a gente está numa situação de ser um dos países que mais paga imposto, porque a receita, com imposto, taxas, contribuições, etc., a receita do Estado brasileiro hoje supera 50% do PIB. Você trabalha para receber metade do que você produz. E você trabalha de mão amarrada e você vende para quem foi já arrancado metade do dinheiro. Agora, se você não tivesse a mão amarrada e quem compra de você tivesse o dobro do dinheiro, imagina o tanto que você poderia ser muito mais produtivo e o tanto que você teria mais demanda, baixando ainda mais os custos e atingindo cada vez mais as pessoas. Porque, como você falou aqui, tirou da população, mas deixou nos comerciantes. O comerciante nada mais é, nada menos é, do que o intermediário entre a indústria e o consumidor. e o consumidor, ele consome soluções. O terno que o senhor está vestido, o óculos que você está usando, a caneta que está na sua mão, tudo isso são soluções para um problema que você tinha e que agora aumentou a sua qualidade de vida. Você está mais bem vestido, você consegue enxergar, você consegue fazer anotações para não esquecer o que falar. São soluções. E quem fez essas soluções foi quem introduziu. O comerciante é um intermediário que leva o produto para o outro, mas é uma solução de logística. Hã? Está? Quer entrar? Vamos embora? Só falta cortar agora os custos do gabinete, aí você pode entrar. Mas, enfim, quer dar uma palavrinha também, Cleitinho? Não, foi bem. Beleza. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidente agradece a presença dos parlamentares e informa que reuniões ordinárias, a partir de agosto, serão realizadas às quartas-feiras, às 15h30. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, agradece a presença de vocês nesse semestre, muito obrigado, e que aproveitem bastante o recesso para poder voltar com gastos total em agosto e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. E também agradeço até a equipe técnica que aproveitem bastante o recesso de vocês. desviu? Sim.